Oi, 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 doçuras! Simone Reis do blog ConfeitariaOnlineOficial.com e obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E hoje nós estamos, obviamente, com uma convidada que já é frequente aqui no canal, a minha amiga Lisiane Bittencourt. Nós temos uma novidade super legal pra te contar, mas primeiro roda a vinheta! Se você já é inscrito aqui no canal, boas-vindas! Se é a sua primeira vez, já clica no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, te inscreve e marca no sininho. Assim você recebe a notificação. Sempre que tem vídeo novo, você já é avisado do seu e-mail. De qualquer forma, temos vídeo novo toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. Lisiane, muito obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. A Lisiane, se vocês não viram ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo dos outros vídeos, uma entrevista que a gente fez muito bonita no Natal, no ano passado, de 2019. E também um vídeo onde a Lisiane ensina a fazer um bolo com bico embutido, que também está aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. De qualquer forma, se você é de Porto Alegre ou região, já deve conhecer a professora Lisiane Bittencourt, a chefe Lisiane Bittencourt. Lisiane, mais uma vez, então, muito obrigada por estar aqui no canal. E a Lisiane tem uma novidade pra contar pra gente. Então, eu vou deixar ela falar um pouquinho o que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Primeiro, eu quero te agradecer, Simone, mais uma vez, abrir o teu canal pra divulgar as novidades. Nós fizemos um vídeo no Natal, contando a minha história, a minha trajetória. E muita coisa mudou depois daquele vídeo. Coisas muito boas, coisas muito boas. Sonhos realizados. Então, agora, nós estamos com uma escola culinária em Porto Alegre, que foi um sonho muito grande, né? Eu tenho a minha própria escola, né? De buscar coisas que eu não encontrava em outras escolas. Fui muito bem recebida em todas as escolas que eu fui. Mas a gente tem a nossa marca pessoal, assim, né? O meu espaço, o meu espaço, a nossa cara é uma coisa diferente. Diferente, né? Então, e eu via que aqui no Rio de Janeiro é carente de escolas de confeitaria. Nós temos bastante escolas, mas ainda é um local carente de escolas. Então, eu via essa necessidade de ter o meu cantinho aqui. E, graças a Deus, aconteceu antes do previsto, né? A gente estava com planejamento pra iniciar em meados de 2020. Mas, no finalzinho de 2019, o universo conspirou pra que as coisas acontecessem antes. E como é que foi esse processo? Tu iniciou, assim, do nada, do zero? Tu começou sozinha? Como é que foi esse processo? Eu não comecei sozinha. Na verdade, assim, o meu sonho começou sozinha. Eu queria ter a minha escola, eu queria, né? Mas eu sabia que a minha escola, eu não queria como fazer isso sozinha, né? Porque já estava difícil pra eu administrar as agendas, administrar as aulas, fazer divulgação. E isso é uma coisa importante que eu quero colocar, porque a gente, aqui na escola, a gente está fazendo formação de professores também. Então, a gente dá consultoria pra pessoas que têm o mesmo sonho de dar aula. E as pessoas têm que entender que não adianta só tu saber uma receita, tu saber divulgar, saber a técnica, saber se expressar. Isso tudo é importantíssimo. Só que tem todo um trabalho atrás. Tem o trabalho de divulgação, tem o trabalho de tu saber divulgar, saber te vender. Porque isso é um produto que a gente está vendendo. Tudo é um produto que a gente está vendendo. Seja o bom pronto, seja a aula, é um produto que a gente está vendendo. E a maior dificuldade das pessoas é também se vender. Então, eu tinha um trabalho muito grande por trás. E que se eu montasse uma escola, eu não ia dar conta disso sozinha. E aí, fazia um tempo que eu vinha conversando com a minha irmã sobre esse assunto. Só que ela tinha a empresa dela também, tinha o apego a essa empresa. Tinha esse medo de não estar nesse mundo da confeitaria e não dar conta. Mas até que, não sei, tudo acontece na hora que tem que acontecer. A hora que teve que acontecer, ela disse que ela queria, que abriria a mão da empresa dela. E que a gente montaria isso juntas. Ela é formada em administração de empresas e foi uma coisa que eu sabia que ia me beneficiar bastante. Porque eu não tenho, eu sou artista, eu não tenho essa parte de administração. Então, o dia que ela disse sim, as coisas fluíram. Então, eu só estava esperando, o universo só estava esperando essa nossa união. E a sua irmã, como é que é o nome dela? Qual era a empresa dela? Ela continuou, ela conciliou a empresa dela com a rua? Ou ela largou tudo? Como é que ficou? Ela não largou tudo. O nome da minha irmã é Lisa Bittencourt, Lisângela Bittencourt, mais conhecida como Lisa Bittencourt. Meu nome é Lisiane Bittencourt. Por isso, a nossa escola é a escola L Bittencourt. Nós até pensamos em encontrar os dois L's, mas eu acho que ela é muita firula. Ficou o L que já fica das duas. Então, a empresa dela é um lugar de ideias. Ela já fazia toda a parte de arte visual das minhas aulas. Então, ela continua com a Lugar de Ideias, a Lugar de Ideias ainda está viva. Só que ela trabalhava com festa infantil também. E agora, a gente tentou conciliar isso. Juro que a gente tentou, os clientes dela, tadinha, estão chorando. Juro que a gente tentou. Mas não deu. Realmente, a demanda aqui está muito grande. E a gente, ela não está dando conta. Mas ela está atendendo confeiteiras. Então, a Lugar de Ideias ainda existe, mas atendendo confeiteiras. Com rótulos de vidros de polo no pote. A gente, na Páscoa, agora a gente fez bastante cintas de canetone. Etiquete. Natal, desculpa. Etiquetinhas, né? Ela faz também a criação de identidade visual. Cartões de visita. Tudo ligado para a confeitaria. E essa parte de papelaria, de confeitaria, então, é com ela? É com ela. Então, a gente conseguiu conciliar, porque também era um lixo bem interessante. Uma dificuldade muito grande que as confeiteiras tinham. De achar alguém que fizesse seus topos de bolo. Que fizesse sua identidade visual. Às vezes, as pessoas tinham lá uma marca bacana, um trabalho bacana. Mas não tinha uma identidade visual bacana que fosse atrativo, né? No vídeo e tal. Então, ela ajuda nessa parte também agora. Que legal. Então, ajudou tudo. Tá, e aqui. Depois eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da escola, tá? E aqui, o que que tá acontecendo? É ela só de confeitaria? Como é que funciona? Qual é a tua estrutura? Não, a nossa ideia, né? Tanto que o nome ficou Escola Culinária, né? Pelo fato de a gente não querer só confeitaria, né? A confeitaria ainda é o nosso forte, né? Porque acaba trazendo as minhas alunas. Mas a gente tá aberto a qualquer curso ligado à gastronomia, né? Então, a gente, esse mês, a gente já vai ter uma aula de risotos. A gente vai ter uma aula de bolos integrais também. A gente tá vendo alguma coisa pra março sobre dieta low carb. Então, a gente vai trazer uma nutricionista e mais uma culinarista pra fazer as receitas low carb. A gente também tá aberto à locação pra outros tipos de eventos que precise, né? De um espaço físico. Não festas. Festas a gente não tá aberto pra festas e outros tipos de eventos. Mas a gente pensou em trazer uma pessoa pra falar sobre Instagram, né? E a gente já tem uma pessoa, né? Que a gente conhece a Mariana. Então, são eventos assim, ó. Que não são receitas, mas são ligadas à nossa área. O empreendedorismo. O empreendedorismo em geral. É uma escola realmente culinária. Não só pra aquela dona de casa que quer aprender a fazer um bolo também, né? Também. Mas também pra aquela pessoa que quer empreender fazendo doces em casa. Ou fazendo doces, montar a sua própria empresa. Servir pra eventos, né? Então, aqui realmente vocês têm como aprender tudo sobre essa área. Sobre esse segmento que é servir as pessoas fazendo doces artísticos. Fazendo doces bonitos e também salgados, né? Como a Lise falou pra gente aqui agora. E como é que tá a tua estrutura hoje? O que que tu tem? O que que tu oferece pro professor que quer vir? Ou que quer contratar o espaço? A gente tem um espaço que eu... É um erro, mas eu não sei quantos metros quadrados a gente tem aqui. Mas é muito amplo. A gente tem espaço pra... Nós temos 26 cadeiras. A gente tem espaço pra 30 alunos sentados, né? Pra aulas práticas. A gente pode acomodar isso aqui. A gente tá investindo, investiu bastante em climatização, né? Esse é um espaço que é todo emedraçado. Então, a gente colocou películas antitérmicas também. Pra quem ficasse mais confortável. A gente tem toda a estrutura de utensílios. Fogão, micro-ondas, forno elétrico, batedeiras, liquidificador, processador. Enfim, tudo que o professor precisa. Então, o professor que quiser agendar com a Lise Anne, eu vou deixar todos os contatos da Lise aqui embaixo na descrição também. Então, fica o convite para todos os professores do Brasil. Um, por que não, de fora do Brasil, que queiram vir dar aula em Porto Alegre. Então, fica esse espaço aberto. Fica, então, também a dica pra todos os alunos ficarem atentos à agenda de cursos aqui da Lise Anne. E Lise, além dessas aulas em grupo, tu oferece alguma coisa a mais? Uma aula particular? De repente, uma assessoria? Pra alguém que queira algo mais específico? Sim, tem muitos alunos que, ou depois da aula que eles fazem em grupo, ou por falta de agenda do aluno mesmo, ou por preferência, eles querem uma aula prática, individual, a gente também monta essa aula, tá? Aí, normalmente, o agendamento é feito pela Lise, né? O agendamento das aulas. Mas sempre que eu tenho um aluno particular, é passado pra mim, pra eu entender o que que esse aluno tá precisando e montar a aula personalizada. Olha que ótimo isso, gente. Quem precisa, quem prefere ter uma aula particular, aula prática com a professora Lise Anne, pode também entrar em contato. E pra esses professores do Brasil, que queiram vir dar aula aqui, vocês têm alguma coisa especial pra eles? Algum pacote, alguma parceria? Pra facilitar essa venda? Sim, nós temos uma parceria com a Josiane Dreschler, que é da agência Clíndio Turismo, que a gente já viajou muito com ela, ela se tornou nossa amiga pessoal agora. E nós pedimos pra que ela fizesse esse... 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 essa intermediação, né? Com os professores, pra que conseguissem os hotéis, né? Porque dentro de cada personalidade, né? da pessoa, assim, tem pessoas que querem ficar em locais mais central, mais badalados, tem alguns professores que não querem luxo, querem só vir aqui na aula dormir, ir embora, né? Então ela vai... ela vai ver a necessidade desse professor, qual é a exigência desse professor pra hospedagem, e ela vai... vai providenciar toda essa parte, assim, deixando bem claro que podem usar o trabalho do serviço dela tranquilo, senão vai ser cobrado a mais do que um hotel cobraria pra vocês, né? Então é... fica bem... É só uma facilitação. É só uma facilitação, né? Tanto faz fazer isso individualmente, direto do hotel ou com ela, mas eu acho que ela conhece muito bem todas... ela tem treinamentos periódicos, então ela conhece os hotéis, o que oferece, o que oferece, a bolsa, né? Nossa, então assim, gente, tá muito perfeito, realmente, tá muito bem estruturado, Então fica realmente perfeito para alunos também aqui da região Porto Alegre, região, que queiram aprender, porque realmente, gente, o conhecimento faz toda a diferença. A gente sabe, né, Liz, que depois que a gente começa a estudar, a gente começa a se sentir mais segura na hora de fazer o doce, de fazer o bolo, de fazer, enfim, o seu trabalho, né? A gente se sente mais seguro depois de conhecimento. Então, a Escola LB Tempo veio para agregar muito conhecimento aqui para o pessoal da região. E esse vídeo está sendo gravado agora no auge do verão. Nós estamos hoje, é dia 12, 13, 14 de janeiro de 2020. Então, eu já vou perguntar para a Liz aqui, aproveitar a oportunidade e já perguntar para ela como é que está a agenda agora para janeiro, fevereiro e março de 2020. Como é que está a agenda? A agenda já está bem notada, né? Até para os professores, em março, a gente já não tem mais final de semana vago para agendarem aulas, né? Então, os professores que quiserem agendar aulas para o restante do ano também tem que dar uma pontinha, porque a gente já está com a ajuda até julho, né? Olha que coisa boa! Então, assim, e para esse mês, a gente tem vários cursos que depois a gente vai colocar o link para vocês entrarem, mas a gente tem três oficinas kids pra aproveitar as férias do criançado. Olha que legal! Nós pediram bastante, né? As oficinas kids eu já fiz no ano passado e sempre foi um sucesso bem grande, né? Inclusive, eu quero agradecer bastante a Rose do Vendito Armazém, que foi através dela que nós montamos esse projeto de oficina kids, né? A gente fez lá no Vendito Armazém em várias oficinas e que depois essas oficinas vão se espalhando. Olha que legal! E essas oficinas vão ser que dias? Dia 17, das 14 às 17, a gente tem uma oficina kids de cookies para as crianças. Essa de cookies a gente tem uma vaga só, já está acabando as vagas, porque a gente vai colocar 10 alunos no máximo em cada turma para poder dar atenção para os pequenos, tá? A gente tem depois a aula de oficina de cupcake kids dia 23 do 1 e 27 do 1 oficina de bolo no pote kids. Ai, que amor! Então, também, vou deixar por escrito aqui embaixo, mas vocês podem acompanhar a gente da Liz também pelo Instagram, como eu falei, vou deixar as redes sociais dela aqui também. Liz, a gente sabe que agora na Páscoa tem muito pedido, muita gente começa a querer aprender a fazer ovos e lembrancinhas de chocolate, enfim, tudo com chocolate, né? Sim. E como é que está a agenda de cursos para a Páscoa? As pessoas têm que aproveitar bastante a Páscoa, porque a Páscoa é a nossa Natal, né? Elas dão as confeiteiras. O Natal a gente vende muito, mas a gente concorre com outros presentes do comércio. A Páscoa não, a Páscoa é de chocolate, é o assunto, né? Então, nós vamos ter vários cursos em fevereiro, nós vamos ter ovos de colher com a professora Milene, vamos ter ovos de luxo com a professora Joyce Lopes, depois eu passo as datas direitinho, porque as datas ainda estão sendo ajustadas, mas a princípio já dá tudo certo. Alfajortão de mel, bolo bombom e modelagem em pasta americana, comigo e com a professora Letícia Ulrich. Depois nós temos cupcakes de cenoura com modelagem com a C. Comigo. Coisa mais fofa, coelhinho. E essa semana a gente já vai começar a... Hoje a gente já vai começar a mandar a agenda de fevereiro. Em fevereiro, né? Para Páscoa era isso em fevereiro. Depois, em março, a gente tem a professora Laís Berlato, que vai... Que ela é professora da Calemô, também da Cical, e ela vai falar sobre temperagem de chocolate também. Vai ensinar ovos de chocolate, barrinhas de chocolate, bombons, tudo relacionado com a... E tem bastante tempo para aprender isso de Páscoa, porque a nossa Páscoa vai cair em 14 de abril, se não me engano, né? É metade de... Não tem tanto tempo assim, né? Porque é metade de abril. É, não. Fevereiro e março, tem que correr atrás de cursos para aprender a fazer tudo isso, para vender bastante em abril. Tem que correr, porque é importante que a gente saia da aula e faça as testagens, né? É. Faça as testagens para saber se realmente tu aprendeu direitinho, se tem que tirar alguma dúvida com o professor, se vai dar certo, se teu ambiente está correto para trabalhar com chocolate. Então, não dá para deixar, para pegar as encomendas e depois produzir. A gente tem que produzir, inclusive, para fazer um portfólio, né? Porque uma coisa que é muito errada, que algumas alunas fazem, é de captar as fotos do curso e colocar no seu portfólio. E se tu não consegue reproduzir igual? Porque são todos os cursos que a gente está fornecendo aqui, relacionado com a básica, são cursos que mexem com o nosso portfólio, mas são parte de artística também. E se tu não consegue produzir igual? E eu acho que cada um tem que ter sua assinatura também. Então, tem que ter tempo para fazer a aula, para fazer as testagens, para fazer o portfólio e para divulgar. Exatamente. tudo isso antes de vender, antes de começar a vender, né? E fora do Brasil, tem algum nome legal, assim, que vai vir? O pessoal aqui de Porto Alegre já se animou? Falando do Rio Grande do Sul. Fora do Rio Grande do Sul. Primeiro, a Adéia, da Gordiças da Adéia Boa, que é da de Santa Catarina. Depois, nós vamos ter, em março, o Mota Calegari, que é do Rio de Janeiro. Ele vai estar ensinando flores de argila. Vão ser dois dias intensivos de curso com ele. Bem bacana. Depois, nós temos, em abrigo, a Tati Fabulosa, que é de São Paulo. E daqui para frente, eu não vou lembrar das datas, mas vou falar dos professores. A Ale Rodrigues, que também é do Rio de Janeiro. As meninas da Duas Vezes Doce, a Mércia e a Raquel, que são da Paraíba. Nós temos aqui, no Rio Grande do Sul, mas que não são aqui de Porto Alegre, o Norberto da Caz, o chefe Norberto da Caz. O chefe Alisson Nassi e a Lidiane Ferro, que são de Santa Maria. E o Norberto também, de Santa Maria. E de fora do Estado, ainda temos a Melissa Passos, que é de Santa Maria. Olha, que legal. Viu só, gente? A agenda está realmente bombando. Tem muita coisa para aprender. Tem muito diversificada a agenda. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como está a estrutura aqui da escola. Fique até o final do vídeo para ver isso. Liz, tem mais algum recado que você queira deixar para as minhas seguidoras? Eu acho que sim. Eu quero agradecer muito as seguidoras da CIC que me acolheram com tanto carinho, no canal, porque cada vez que a gente grava um vídeo, tem um número de curtidas muito grande. Então, eu me sinto muito feliz de ter uma aceitação boa no canal da CIC, que já é tão famosa, já é tão... já é uma querida. assim, a gente fechou. Fechou, 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 fechou. E as seguidoras adoram os vídeos quando tem a Liz e todo mundo adora. Todo mundo comenta com muito carinho também, né? Tanto as tuas alunas quanto as minhas. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho da escola, vou deixar Liz e se despedir de vocês primeiro. Um agradecimento especial, né? às minhas alunas. Porque sem elas eu não estaria aqui, né? Eu acho que foi através da confiança dos meus alunos que eu consegui ir sonhando cada vez mais alto. E isso eu sempre passo para eles também, que a gente não pode nunca desistir do sonho, né? Sonhos são para ser realizados, a gente tem que correr atrás. Leva tempo, as coisas não acontecem, às vezes as pessoas encontram a gente já no meio da trajetória e acham que as coisas aconteceram da noite para dia. não são 20 anos de trajetória, abdicando muitas coisas, abrindo mão, tendo coragem para abrir mão de um emprego concursado, que eu era concursada, com um bom salário, para investir no meu sonho, né? E graças a Deus deu tudo certo. Com muito estudo também não fiz loucuras. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Quando a gente faz as coisas no impulso e sem estudo, também não dá certo. Porque tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Que legal. Muito sucesso para ti. Muito sucesso para a escola. E eu tenho certeza que vai bombar. Muita gente vai vir aqui, vai querer fazer o curso. Muitas professoras estão convidadas para vir aqui, conversar com a Liz e acertar as suas aulas também. E para os alunos procurarem, então, a agenda da L. Vita, Escola Culinária L. Vita em Cura. Eu vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais da Liz e da escola, para que vocês possam conhecer. e também convidar que venham aqui conhecer o espaço pessoalmente. Entre em contato com a Liz e a gente, o seu horário, e venham aqui conhecer o espaço. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vou pedir, então, que não esqueça de deixar o teu like, que nos ajuda muito. Deixa aqui embaixo o teu comentário. Compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais. Compartilha lá no Facebook. E agora eu vou te deixar, então, com algumas imagens aqui da escola. Um grande beijo. Boas fornadas. E até sexta-feira que vem, às 17 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.